E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Streaming Brasil. A série Startup acaba de estrear na Netflix com suas três temporadas e vem chamando a atenção, entrando no top 10 da Netflix rapidamente. Apesar da série estar disponível no catálogo de serviço, a série não é totalmente exclusiva, já que também está na Amazon Prime Video. Mas com a chegada da Netflix, a série pode se popularizar ainda mais e com isso os fãs perguntam mais ainda sobre a quarta temporada da série. Mas antes de te passar todos os detalhes, queria te pedir para se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais e ativar as notificações aqui do canal. Assim você não perde nada da Netflix e dos outros serviços de streaming. Começando pela renovação, a terceira temporada da série foi lançada em novembro de 2018 e desde então, nenhuma palavra da Sony, produtora da série, sobre a quarta temporada de Startup foi dada. Claro que com a chegada da série na Netflix, pode acabar causando uma grande popularização na mesma e assim ao lado da Netflix a Sony produzir o novo ano da série. Mas, vale lembrar dois pontos. O primeiro é que a série foi lançada em diversos países da Netflix, incluindo os Estados Unidos e anteriormente a série estava no Clark, que não era tão popular assim. Outro ponto é que a série não foi comprada pela Netflix. Assim como Lucifer, a série é somente exibida pelo serviço, tanto que suas temporadas ainda estão no Amazon Prime Video. Ou seja, caso a série faça um real sucesso, a Sony pode acabar produzindo um novo ano da série. Caso tenhamos mais informações, divulgaremos um novo vídeo a respeito. Agora já falando sobre o enredo da quarta temporada de Startup, lembrando que daqui pra frente poderíamos ter spoilers da terceira temporada. Então, se você ainda não terminou de assistir a série, corre lá na Netflix ou na Amazon Prime Video e termina de assistir a terceira temporada. Então vamos lá. Oficialmente, a série segue o surgimento GameCoin, uma série com uma ideia brilhante, mas polêmica, centrada na moeda digital. A ideia é colocada nas mãos de pessoas que não necessariamente se enquadram na categoria de empreendedores de tecnologia. Também segue um agente da FBI que faria qualquer coisa para derrubar essas pessoas. Por sua vez, a terceira temporada da série termina com Nick matando a Rebecca e a eliminando como uma ameaça. Caso a série ganhe uma quarta temporada, veremos Nick, Ronald e Izzy renovando seu vínculo com seus colegas profissionais, mas revelarão que irão cuidar de seus interesses individualmente, conforme o calor do submundo e as ameaças do governo aumentam. Já Mara será a coringa da narrativa, com meios para realizar grandes movimentos que podem envolver seu pai, Wes, em vez de seu namorado Nick. Já sobre a informação sobre a possível data de estreia da quarta temporada de Startup, ainda permanece no escuro. Isso porque a série não teve uma renovação confirmada oficialmente. Caso seja renovada, veremos os novos episódios chegando somente no final de 2022 ou no começo de 2023. Mas e você, gostou da série? Acho que Startup merece uma quarta temporada? Bem, então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixa aí o seu comentário sobre o que você achou sobre toda essa série. Até mais!